Ah, você tem um botão de me deletar Com um simples toque me joga no ar Aí é doce, dá trabalho até pra me achar Ah, no seu telefone eu sou bloqueado Aí ligo do outro e me deixo no vácuo E aguço pro meu lado Não é pecado te querer comigo O que fiz não me vê de castigo Você pode dizer, você pode dizer Você tá atacando o terror com o coração errado É um horror, eu fico mais apaixonado Você tá atacando o terror com o seu xandinho, meu bem Quanto mais cê me maltrata, eu te quero bem Quanto mais cê me maltrata, olha a mão sem cima, conta aqui Você tá atacando o terror com o coração errado É um horror, eu fico mais apaixonado Você tá atacando o terror com o seu xandinho, meu bem Quanto mais cê me maltrata, eu te quero bem Quanto mais cê me maltrata, eu te quero bem Sem esse seu amor, não vivo sem Senhoras e senhores, Felipe Araújo Harmonia! Você tem um botão de me deletar Com um simples só que me joga pro ar E aí é dose, dá trabalho até pra me achar No seu telefone eu sou bloqueado E aí ligo do outro e me deixa no vácuo Tá russo pro meu lado Não é pecado te querer comigo O que fez pra viver de castigo Você pode dizer Você pode dizer Você tá tocando o terror com o coração errado É um horror, eu fico mais apaixonado Você tá tocando o terror com o seu filipinho, meu bem Quanto mais cê me maltrata, eu te quero bem Quanto mais cê me maltrata, eu te quero bem Você tá tocando o terror com o coração errado É um horror, eu fico mais apaixonado Você tá tocando o terror com o seu filipinho, meu bem Quanto mais cê me maltrata, eu te quero bem Quanto mais cê me maltrata, eu te quero bem Sem esse teu amor, eu não vivo sem